Se liga aí, você tem vivido triste muitas vezes, às vezes se pega meio depressivo e tal? Hoje nós vamos abordar um tema muito sério aqui no programa. Hoje nós vamos conversar sobre depressão. O nosso Tribuna do Jovem está no ar. Tamento, família, sexo, saúde, religião. Tribuna do Jovem! Para falar sobre esse assunto sério, nós vamos ter a alegria de receber aqui a psicóloga, a doutora Olga Inestessari, que vai falar sobre esse assunto muito importante. Doutora Olga, seja muito bem-vinda. Olá, olá. Como vai? Como é que está, doutora? Tudo bem? Que alegria recebê-la. Olá, pessoal. Olá. Com gentileza, vamos sentar. Vamos sentar também, galera. Vamos lá. Doutora Olga. Sim. Depressão é assunto para jovem? Claro que é, porque a depressão não tem idade, não tem momento, pode ser uma criança depressiva, um jovem, um adulto, uma pessoa da terceira idade. A depressão acomete a qualquer momento, ela é totalmente democrática. Então é um tema extremamente importante de discutir com a galera. Sim, muito importante. Até porque é importante destacar a diferença entre estar triste e estar com depressão. Hoje em dia tudo é motivo para ficar depressivo, né? Bom, deixa eu perguntar para a galera os conceitos aqui. Vamos lá. Qual que é o seu nome? Bianca. Bianca, o que é depressão para você? Para mim é uma tristeza profunda. E você, qual que é o seu nome? Vanessa. Vanessa, o que é depressão no seu entendimento? Ah, sei lá, as pessoas chorando, querendo a morte, essas coisas. Muito bem. Então você veja aqui, às vezes, o conceito que a galera tem sobre depressão. A senhora disse que depressão não pode ser confundida com uma tristeza. Como é que a gente, então, pode definir depressão e tristeza? Então, a tristeza é uma coisa que vem e passa. Então, por exemplo, eu perdi meu namorado, eu tirei uma nota baixa na escola, eu não passei de ano, minha mãe não deixou sair de casa. Tudo isso pode ser motivo para eu ficar muito triste, chorar, né? As perdas também podem gerar muita tristeza, mas elas passam. A depressão não. Então, a depressão é uma coisa que acomete a pessoa e que permanece por meses e meses. Então, quais são os sintomas mais comuns da depressão? A pessoa fica apática, então ela não tem vontade de fazer nada. Ela perde o interesse por aquelas coisas que ela já tinha o hábito de fazer e gostava muito de fazer. Outra coisa, ela pode ir mal na escola, então o rendimento escolar dela diminui. Ela foge do convívio social, então ela não quer mais sair com os amigos, não quer mais fazer programa nenhum. Ela quer ficar em casa, trancadinha no quarto dela, se possível com a luz apagada, no escurinho. Ela não tem mais vontade de fazer nada. Alguém aqui já ficou depressivo, pessoal? Alguém aqui já entrou em depressão? Ninguém? Bom, bom que essa galera aqui não. Ainda bem. Mas tem muitos jovens que às vezes são cometidos por isso. Elas não sabem lidar, muitas vezes, com a perca. Sim. E por conta disso, ele acaba entrando nesse processo. Exato, então veja, perder alguém querido, perder um emprego, perder a casa, porque às vezes os pais se mudam para uma outra cidade, então ele perde os amigos, perde tudo. É natural ficar triste, é natural você chorar, é natural você se revoltar no primeiro momento, mas isso passa. Alguém aqui de vocês já teve amigos que amigos entraram em depressão? Você já teve? Como que é lidar com amigos em depressão? Você perde o amigo? Na verdade foi uma irmã, é uma irmã mais velha minha, ela ficou acho que uns quatro anos em depressão e é o que o senhor falou. Foi quatro anos dentro de um quarto, trancada, não queria sair da cama, tinha medo de sair para fora de casa. Sim. Teve síndrome do pânico e a gente não perde porque a gente está perto o tempo todo, mas não existe relacionamento, convívio, a pessoa se isola mesmo estando cercada de pessoas. Mas alguém aqui já teve amigos que entraram em depressão? Deixa eu falar com esse jovem aqui, dá uma licencinha para mim, tá só. Vamos lá. Como que é lidar com um amigo que chega dessa forma? É muito difícil, né? Eu tenho uma tia minha, ela tem depressão até hoje por causa de uma perca do irmão dela. Aí ela fica ligando lá para casa, ela mora um pouquinho longe, pede para alguém conversar com ela, aí ali ela vai desabafando com a gente, ela vai falando os problemas dela, é muito difícil. Então, quando você tem pessoas, inclusive, doutora, que estão passando por isso, como seria a forma de tentar ajudá-las para não acontecer, por exemplo, esses relatos que esses jovens estão fazendo? Quer dizer, você fica ouvindo, tá, mas só ouvir? Não, é, você ouve num primeiro momento, então vamos voltar lá na questão da tristeza. Eu estou triste com uma perda. Eu tenho, as pessoas à minha volta têm que me ouvir, eu preciso desabafar, eu preciso chorar. Agora, se a pessoa só chora, chora, chora pela perda e o tempo passa e ela continua chorando, aí tem alguma coisa errada. Então, os passados seis meses, digamos, de uma perda ou de um evento muito grave, a pessoa continuar sofrendo, então é hora de pensar que ela pode estar com depressão. Quer dizer, a tristeza pode durar até uns seis meses assim, sem ser depressão? Sim, sim, a perda, por exemplo, se eu perco uma pessoa que eu amo muito, eu vou sentir uma dor muito grande e essa dor não vai passar da noite para o dia. Ela vai passar ao longo do tempo, então até eu me acostumar com essa perda, até eu aprender a lidar com a falta dessa pessoa, leva um tempo. Então, até um ano é normal a gente sofrer com as perdas e ficar muito triste. Passado isso, não. Bom, além do tempo, há mais algum outro sintoma que é evidente com quem está depressivo? É, como eu falei, a pessoa fica apática, ela não quer conversar, ela quer ficar isolada, ela não gosta de estar com as pessoas. E para tudo isso, o tempo seria o fator determinante. Sim, se você percebe, por exemplo, que com o passar do tempo, essa pessoa, porque normalmente quando eu perco uma pessoa e eu estou triste, no primeiro dia eu estou me sentindo terrivelmente triste. No segundo dia já um pouquinho menos, numa semana, um mês, ou seja, eu vou evoluindo, a minha tristeza vai diminuindo. No caso da pessoa depressiva, não, ela continua exatamente igual. Hoje, semana que vem, daqui um mês, daqui seis meses, e o comportamento é sempre o mesmo. Ela fica presa ao problema e não consegue se libertar dele. Sim, e o pior de tudo é que ela acredita piamente que o problema dela não tem solução, que não tem jeito, não adianta fazer tratamento, não adianta fazer nada. E ela se sente muito mal, porque como ela acredita que o problema dela não tem solução, ela se sente muito mal quando a família começa a cobrar dela, a família, os amigos. Olha, você precisa reagir, você precisa sair, você precisa fazer alguma coisa. Esse tipo de conselho, você precisa ter força de vontade. Esse tipo de conselho faz muito mal para a pessoa que está depressiva. Porque é como se ela tivesse um imã, né, que gruda onde ela está sentada e ela não consegue sair. Ela não consegue dar um passo justamente porque ela acredita erroneamente que ela não vai ter solução para o caso dela. E o mais grave de tudo é que é muito comum a pessoa em depressão, muitas vezes, cometer o suicídio. Esse é o grande mal. Esse seria o ponto máximo que leva a pessoa. Gente, então assim, as pesquisas mostram que boa parte das pessoas que se suicida, não é que elas não querem mais viver, mas é que elas não aguentam mais sofrer com os sintomas da depressão. Porque justamente ela até tem vontade, eu digo, ela até pensa, eu gostaria de mudar a minha vida, mas ela não vê saída para a vida dela. Então ela fica imaginando, poxa, eu tenho, sei lá, 20 anos, eu devo morrer lá com os meus 80 anos, eu vou passar 60 anos da minha vida sofrendo desse jeito, ah, não vou aguentar. Então é, digamos, é um pedido de socorro. Então o que as pessoas podem fazer para resolver isso? O primeiro passo é levar essa pessoa para fazer uma avaliação médica. Porque a depressão, na verdade, ela é o quê? Ela é consequência de uma série de variáveis sociais, emocionais, biológicas, enfim, o médico precisa avaliar se realmente essa pessoa precisa de um tratamento ou não. Muito bem. Alguém tem perguntas para fazer para a doutora Olga relacionada ao nosso tema? Doutora, hoje em dia, pode perguntar, Melk. Doutora, onde termina a depressão e começam as síndromes? Por exemplo, do pânico, né? Que é muito comum hoje em dia. Onde termina um e começa o outro? Ou as duas se coincidem? Bom, na verdade, a depressão muitas vezes ela é consequência de uma ansiedade muito elevada. Então a pessoa passa por um período muito grande de tensão, essa tensão faz mal para o organismo, então ela pode vir a desenvolver os sintomas de uma ansiedade muito elevada, que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico nada mais é do que o limite máximo de ansiedade que uma pessoa pode ter no seu organismo. Então ela pode desenvolver o pânico, a depressão também é uma consequência dessa ansiedade elevada. E na verdade, assim, a pessoa que está com depressão, ela tem muitos medos, ela tem muitos pensamentos negativos, ela diminui o conceito dela como pessoa, e tudo isso também são características de uma pessoa com ansiedade elevada. E qual seria a melhor forma para as pessoas, os familiares, quebrarem esse bloqueio, né? Que a pessoa tem em si, a melhor forma. Na verdade, quando você vê, tem muitas pessoas que dizem assim, ah, ela é assim mesmo, ela gosta de ficar trancada no quarto, ela não gosta de conversar muito, e você acaba encarando isso como uma característica da pessoa. Não. Se essa pessoa saia, se divertia, tinha amigos, ia bem na escola, e de repente ela começa a cortar tudo e ficar trancada dentro de casa, o que a família tem que fazer? Pegar essa pessoa e levá-la para o médico. Porque não adianta você tentar convencê-la que você não vai conseguir. Porque a pessoa, ela acredita que o problema dela não tem solução. Então, se você diz para ela, vamos ao médico, para quê? No meu caso não tem solução, você vai perder seu tempo, você vai perder dinheiro. Ela já se entrega, né? Ela se entrega. Bom, a gente tem uma matéria gravada nas ruas, onde nós perguntamos, né, para as pessoas se elas têm depressão ou conhecem alguém que tem. Vamos ver o que aqui os jovens responderam no nosso povo fala de hoje. Depressão, minha tia perdeu o marido, ela bebia muito, então ela começou a se trancar no quarto, até vir um dia que ela não saiu mais. Ela estava bebendo muito, ela tinha uma overdose. Já, uma amiga minha, ela ficava só em casa, não queria saber de mais nada. Na minha escola tinha uma menina que sofreu de depressão e é muito ruim mesmo, é muito triste, assim. A pessoa virou uma solidão interna, assim, é muito triste de se ver. Não, eu nunca sofri, mas eu conheço alguma pessoa que já sofreu, já. Ah, ela fica triste, não quer sair, não quer levantar, só fica chorando, fica no seu canto, não quer fazer nada. Sim, já, e assim, não é fácil. Pessoas que sofrem com isso, a gente tem que, como pessoas de Deus, ter uma certa sensibilidade para chegar. Conheço alguém que já sofreu. Como é? Com depressão. Ah, é terrível. A pessoa pensa em morrer e não sabe o que ela sente, o que está vivenciando. Muito bem, doutora. Acabamos de ver aí, então, né, os jovens conversando sobre isso, né, muitos ali, tendo pessoas no seu meio de relacionamento, família que tem. Qual seria, então, para a gente finalizar, o recado principal que a senhora poderia deixar? Primeiro, para esse jovem que vive num ambiente onde já há pessoas depressivas, e ele precisa ter uma postura boa e correta para com elas. E também, para aqueles jovens que estão vivendo há tempos uma tristeza bem profunda, qual seria o conselho para dá-los, para que eles possam, desde já, buscarem ajuda e saírem desse estágio antes que a coisa piore ou se concretize? Tá, o primeiro passo é, não só para a pessoa que sofre com a depressão ou para os seus familiares, para algum familiar que está sofrendo com a depressão, escolher alguém da família, um grande amigo, que seja uma pessoa muito firme e que pegue a pessoa depressiva pelo braço e a leve para o tratamento médico. Por quê? Porque a depressão, ela causa um desequilíbrio na produção de algumas substâncias no organismo. Então, não adianta você esperar a vontade da pessoa para se tratar, porque o problema vai se agravar. É importante que você seja firme, vamos ao médico, leve ao médico, acompanhe essa pessoa tomando a medicação. E o mais importante, que ela também faça um tratamento psicológico. Hoje em dia, as pesquisas mostram que se você faz um tratamento médico e psicológico ao mesmo tempo, você resolve o problema muito mais rapidamente e resolve de vez. Então, é importante fazer a pessoa se tratar. Por quê? Porque não só a pessoa que está depressiva, mas todo mundo que está à volta dela sofre e sofre muito por conta da depressão. Então, é importante fazer o tratamento adequado. Então, quer dizer, a cura para a depressão. A cura, sim. A pessoa pode resolver o problema, ela pode ter uma vida plena, ela pode ter uma vida feliz, embora ela não acredite. Mas as pessoas à volta dela têm que levá-la para o tratamento. Muito bem. Doutora, eu quero agradecer demais por esse tempo, por tratar desse assunto com essa moçada. Queria que a senhora deixasse telefone de contato ou em mídias sociais, para que talvez esse jovem que está nos assistindo, que talvez faça por isso e dize assim, puxa, gostei das palavras, gostaria também de me corresponder, saber mais sobre o assunto. Pode entrar em contato comigo, eu tenho o meu site, que é o www.ajudaemocional.com. Tem mais de 700 páginas com textos. Então, a pessoa tem muito texto sobre depressão, sobre ansiedade. Então, você pode conhecer melhor sobre o assunto. Lá mesmo no meu site tem um link com o formulário para entrar em contato. E quem quiser, é o facebook.com.br Olga Tessari. Muito bem. Doutora Olga, receba o carinho da nossa galera. Eu que agradeço. É sempre bom. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Espero sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Bom, galera, bacana, né? Podemos falar sobre assuntos que fazem parte realmente da vida. E estamos atentos a tudo que acontece na nossa volta. Então, vamos lá.